Olá a todos, bem-vindos ao Endopla com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre a falsa dicotomia entre economia e a pandemia. Inclusive para esse assunto a gente chamou aqui nosso amigo, nosso economista favorito, o João Ricardo, que está falando lá de Portugal, vocês podem ver que ele está com cachecol e tudo, está no frio, que inveja porque aqui está o calor do Saara, mas não tem problema, uma hora a gente espera que a gente possa ir lá para Portugal visitá-lo e passar um pouquinho de frio com ele também. Então, bem-vindo, João, novamente ao Endopla com Consulta. Para quem não te conhece ainda, por favor, se apresente. Muito obrigado, Lucas. Para mim é sempre um prazer conversar com você, com a Fernanda, que tenho saudade aqui de Portugal, então pena que eu não posso encontrar com ela hoje pelo vídeo. Bom, eu sou professor de economia e estou fazendo pesquisa de pós-doutorado aqui na Unidade de Estudos de Complexidade de Economia da Universidade de Lisboa. A única coisa ruim é que você só me chama para falar de desgraça, né? A gente não conversa sobre coisas muito, muito boas, mas vamos lá. É, não tem jeito, né? Crise de 2008, o João vem falar. Crise na Argentina, vem, João. Crise econômica, governo Bolsonaro, vem cá, dá um espetáculo aqui para a gente também. Aí vem o quê? Crise sanitária e econômica junto. Não tinha como não chamar o João, né? A gente já estava... Ele já falou, inclusive, com a gente sobre os aspectos econômicos da pandemia, vai aparecer o card aqui em cima para vocês. Já deu ali o tom de muitas das coisas que aconteceriam. Inclusive, gravou um vídeo, né, João? De 15 minutos, mais ou menos. Eu lembro de assistir esse vídeo no ano passado, falando muita coisa que agora os economistas estão trazendo e chamando para o debate. Ou seja, que já tinha muita gente, muito economista bom, falando, como exemplo do João Ricardo, de várias coisas que deveriam ter sido planejadas, né? De uma forma melhor, um pouco mais de um cálculo político mais adequado. Deixa eu aproveitar que vocês estão aí e pedir para vocês, então, para se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e também seguir a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fez do canal, que aparecem para vocês no card final e também na descrição. Ah, se você quiser nos apoiar financeiramente, apoiar esse projeto, trazer informação, continuar com a divulgação científica, então você pode nos apoiar via Catarse ou via PicPay. Se você não pode nos apoiar financeiramente, compartilha esse vídeo com todo mundo, manda no grupo do Zap, manda para os amigos, manda para aquele tio negacionista que acha que tem que liberar tudo, porque esse é o momento, a gente vai falar justamente disso, né? É a hora da gente discutir como que não existe essa dicotomia, esse falso trade-off, já posso falar assim, João? Pode ser um falso trade-off? Exato. E ter que escolher entre uma coisa e outra, não. A saúde faz parte do processo econômico, a economia faz parte da sociedade, essas coisas estão todas conectadas. Inclusive, nesse sentido, eu já vou emendar uma primeira pergunta. A gente tem visto, em especial ligado a negacionistas ou aqueles que defendem a abertura total, de que não, não tem o que fazer, paciência, que a economia vai sofrer muito, que as pequenas empresas, principalmente, vão quebrar e tudo mais, que as pessoas não vão ter recursos. O governo fala que se a gente fecha tudo, as pessoas vão passar fome. Mas, na verdade, o cenário é um pouco diferente, né? Na verdade, a gente tem possibilidades relacionadas a como lidar com a pandemia e existem cenários nos quais a gente, na prática, protege a economia ao invés de feri-la. Conta pra gente, então, como que é uma falsa dicotomia entre ter que focar as atenções na pandemia ou focar as atenções na economia, como que isso, na verdade, pode ser visto de uma outra forma e como que a saúde não se desconecta das questões econômicas. E aí? Eu acho que tem duas formas de a gente poder enxergar e começar essa nossa conversa. Duas, no fundo, obviedades. A primeira é que a crise começou com a pandemia. Então, ela só pode acabar quando a pandemia acabar. Isso significa, portanto, que cuidar da pandemia é cuidar da economia. As coisas estão intimamente ligadas. Uma outra forma de chegar na mesma conclusão é lembrar que a economia é fita de pessoas. Se as pessoas morrem, a economia está sendo destruída. Portanto, cuidar das pessoas durante a pandemia é cuidar da economia. Agora, eu acho que você disse muito bem, porque não é simplesmente fecha ou abre. A situação é muito mais complexa do que simplesmente faz um lockdown, faz um fechamento dos setores ou abre tudo de uma vez. Eu acho que as coisas têm que ser desenhadas. E é importante que, na nossa conversa, a gente perceber a necessidade de eu desenhar políticas, nesse plural, sem necessário, que estão conectadas. É a política de saúde que é conectada com a política de transporte, que é conectada com a política econômica, que é conectada com políticas sociais, e por aí vai, políticas de meio ambiente, coisas nesse sentido. Então, eu acho que essa coordenação mostra, a necessidade dessa coordenação mostra o quão difícil é e por que a gente tem observado tantos erros. Então, o que eu acho sobre essa situação? Como é que é a minha leitura? Essa é uma crise diferente. Essa é uma crise diferente, por exemplo, da crise de 2008, uma crise diferente dessas crises que a gente, entre aspas, está acostumado, porque ela não surgiu no tecido econômico. Ela vem de fora. E, ao vir de fora, ela impacta pessoas de uma maneira tão negativa, mas que não é simplesmente um reflexo das suas escolhas. Então, não foi um empreendedor que fez uma má escolha, ele funcionou numa competição, foi lá e faliu. Não é alguém que não trabalhou direito e, portanto, vem um outro empregado e, de alguma forma, perdeu seu emprego. Não tem nada a ver com isso. São pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que perderam renda, pessoas que vão ver suas empresas tendo que fechar, tendo que falir. Simplesmente porque veio um vírus fora das suas escolhas e assolou a sociedade, assolou o mundo como um todo. Então, para esse tipo de momento, mais do que nunca, a prova que a gente precisa, que é o papel do Estado, o papel do Estado é justamente acomodar esse tipo de crise, esse tipo de problema. E o governo precisa, portanto, desenhar aquelas políticas. Eu, como sou alguém que pesquisa economia, eu vou falar só sobre economia, não tenho propriedade para falar sobre outras áreas, mas eu acho que, do ponto de vista de política econômica, o que a gente precisa, genericamente, a gente precisa que as pessoas que podem ficar em casa e poderem ficar em casa, precisam ter condições. Parte dos trabalhadores consegue fazer a mudança para o trabalho em casa, para o home office, tudo bem. Uma parte muito grande da nossa força de trabalho, ela é composta por pessoas que estavam no setor informal. Nas crises anteriores, o que acontecia? O indivíduo estava no setor formal, vinha a crise, essas empresas demitiam e ele era incorporado ao setor informal, e o setor informal servia quase como uma rede de proteção. Claro, não é a melhor rede, tem vários problemas disso, mas era alguma rede. Agora, como a pandemia veio e emperrou várias atividades econômicas, e do ponto de vista de saúde pública, a gente já sabe, contanto, com várias evidências, que o que é melhor é você ter algum tipo de distanciamento, fechar atividades econômicas que não são prioritárias, usar máscara, enfim, todas as coisas que a gente já sabe, o que acontece é que o setor informal, em grande parte, foi desligado. Então, você desligou a economia. Para poder desligar a economia, as pessoas precisam se receber para ficar em casa. Então, é diferente de fazer uma política para estimular a economia, porque as pessoas estão gastando pouco. É mais do que isso. Está emperrado. Você desligou o motor da economia e para manter desligado o tempo que for necessário para que a pandemia possa ser resolvida e a gente tenha um melhor resultado para a sociedade como um todo, inclusive do ponto de vista econômico, você precisa garantir que as pessoas possam ficar em casa. Aliás, um dado que você tem bem claro nessa literatura recente que surgiu, economias que fizeram as intervenções não farmacêuticas. Isso já era verdade pelas evidências de 1918, mas a gente confirmou agora, nesse período de 2020 e 2021, economias que responderam mais rápido e mais intensamente sofreram menos do ponto de vista econômico, não mais. Então, você fecha a economia, fecha rápido, fecha forte. Isso significa que você contém os números da pandemia, porque, antes contendo os números da pandemia, os setores podem reabrir mais rapidamente do que ficar com essa coisa muito solta, do que ficar com esse medo, porque é só pegar, por exemplo, estados nos Estados Unidos, que o estado vizinho fez, o estado fez o roteamento, tomou as atitudes necessárias, o outro estado não fez. E aí você vê claramente que a atividade econômica despencou nos dois, mas a recuperação é mais rápida daquilo que fez. As pessoas têm medo, você não vai ao cinema, você não vai ao teatro, você não vai, em grande medida, é claro que, parte do problema que a gente tem é quando as pessoas ficam furando as recomendações de saúde pública. Então, dar festa, ir para o bar, esse tipo de coisa, dificulta, dificulta muito. Mas, em geral, grande parte da população, se por consciência, em relação a um espírito republicano, ou por medo, em casa. Na hora que você fique em casa, você não consome as mesmas coisas. Grande parte do seu consumo muda. Para aquele que pode ficar em casa, você vai consumir mais alguma coisa de streaming, você vai consumir outras coisas, mas você deixa de parar o carro do funcionamento, você deixa de ir ao cabeleireiro, tem várias atividades que foram desligadas. Só que, qual é o problema nessa história? Quem pode ter que ficar em casa? E os setores que foram desligados, para que esses trabalhadores possam ficar em casa, eu preciso de algum tipo de política de renda. Então, não é uma questão de gasto, não é uma questão de política de expansão, não é uma questão de expansão, não é um tipo de fiscal expansionista no sentido de aumentar o que a gente chama de demanda agregada, esse conjunto de todas as demandas numa economia. É você dar renda para a pessoa poder ficar em casa para não morrer. É basicamente isso. E tem uma associação muito forte, que vai trazer várias coisas que a gente pode conversar, entre os setores mais afetados, ou seja, aqueles setores que tinham uma interação social muito alta. O tipo de trabalhador que tem naquele setor, em geral, é um trabalhador que tem menos qualificação, que normalmente ganha menos, e é um trabalhador que tem menos riqueza, tem menos poupança. Então, é um trabalhador que já ganha menos e tem menos dinheiro guardado quando tem dinheiro guardado, quando não estava numa situação difícil suficiente que tinha que comer. Então, você desligou o setor, a gente desligou os setores justamente daqueles mais vulneráveis. e é aí que entra o governo gastar muito e encontrar essas pessoas, qual foi a primeira coisa que a gente descobriu nessa pandemia? Nós não conhecemos os vulneráveis como nós achávamos conhecidos. A gente demorou muito, mas passou essa barreira. E o dinheiro começou a chegar para eles. Qual foi a consequência? Quando a gente gastou muito em comparação aos nossos pares, de mesmo nível de desenvolvimento. Não dá para comparar com países desenvolvidos, porque eles, por definição, têm muito mais recursos. Como o Brasil começou a gastar bastante, o PIB não caiu tanto quanto se esperava, porque a resposta foi forte nesse sentido. O Banco Central fez várias outras políticas para tentar fazer com que o mercado de crédito não enterrasse. O Banco Central não vai ser protagonista, não vai conseguir fazer com que a economia vá para frente. Mas ele pode fazer com que a economia não trave. Então, é justamente a ideia de dar o que a gente chama de liquidez, minimamente fazer com que as coisas fluam. o problema é que um ano depois, a gente parece ter desaprendido certas lições e várias evidências que estão claras. Por exemplo, a resposta forte de política fiscal, política de renda, fundamentalmente, para poder fazer frente à necessidade das pessoas ficarem em casa, ela é necessária e os resultados positivos foram mostrados, porque caiu menos do que se esperava. Essa é uma pandemia, ao contrário que muitas pessoas dizem, que é tudo, menos democrática, porque ela não atinge as pessoas da mesma forma. Aliás, ela atinge de maneiras muito diferentes. Claro que do ponto de vista de saúde, não estou tocando nessa parte, não estou falando sobre o que é de fato do organismo do indivíduo. Claro que também a gente sabe que os mais vulneráveis também, em geral, têm uma saúde mais debilitada porque não têm acesso ao mesmo tipo de cuidado, de precaução, mas eu estou falando do ponto de vista econômico. Não atinge da mesma maneira as pessoas. Esse é um pouco da dificuldade e de por que que não é tão simples vai lá e fecha. Você tem que fechar, mas tem que criar as condições de transporte, de saúde pública, de fundos financeiros, todas as condições para que as pessoas possam ficar em casa. Essa coordenação que eu acho crucial. Vejo se eu entendi bem, como não economista, a ideia de que é óbvio, parece muito óbvio, a necessidade de uma atuação mais forte do Estado no momento em que ele é mais exigido. Simples assim. Quem tem os recursos para esse tipo de coisa, para garantir, por exemplo, um auxílio de crédito, de um auxílio emergencial para as pessoas que mais precisam, é o Estado. Isso não vai acontecer de outra forma. Então, é um momento que a gente tem que olhar justamente para esse papel fundamental do Estado de garantir da estabilidade, de tentar minimamente diminuir as consequências de tudo que a gente está vendo. Então, não há uma dicotomia no sentido de que, olha, ok, se a gente continuar deixando a economia ir mal, é óbvio que as pessoas vão sofrer também. Mas se a gente deixar a economia indo mal durante muito tempo, é pior ainda. É a receita para uma crise prolongada. Então, eu acho superlegal justamente esse fato de você ter trazido de que não tem muito mistério. É complexo, mas não tem mistério. é isolamento, usar o SUS, respeitar o uso de máscaras, de distanciamento, porque isso evita com que a doença se espalhe mais, e um Estado que provê para aqueles que não podem, para que eles possam ficar em casa. Já que a única solução é essa, não tem o que fazer. É ficar em casa, é lockdown. E aí você falou um ponto que eu acho interessante também. É um lockdown longo, ou pelo menos forte, bem restrito, e que realmente tira as pessoas da rua. E as pessoas só vão sair da rua se elas tiverem acesso ao auxílio emergencial. Ou seja, não é momento de querer que as pessoas saibam de casa. Não é momento de querer que as pessoas saibam para trabalhar. Não tem isso, né? A gente tem que focar realmente na vida das pessoas, e não em atender as demandas de certos grupos, por exemplo, que querem que as suas empresas e indústrias continuem funcionando. Porque isso vai colocar em xeque tanto a economia e a própria indústria, porque às vezes seus funcionários vão todos ficar doentes, e aí como é que vai fazer? E a própria vida das pessoas, né? Não, exatamente. a gente já sabia em alguma medida tanto as experiências de impactos, por exemplo, de 1918, quanto outras literaturas sobre essa relação de pandemia e economia que já existiam. Não quer dizer que a economia nunca estudou isso, não. Já tinha várias pessoas que estudavam isso e outras experiências de países asiáticos, enfim, que nós observamos como que do ponto de vista de saúde pública podia ser coordenado. A questão é você juntar tudo isso, né? Juntar esse conhecimento e agir forte e rápido. Por que que o Brasil chegou onde chegou? Porque a gente agiu lentamente e de maneira não intensa no começo. Foi intenso durante grande parte, depois o negócio se envenenou, que é a parte de política econômica que começou a ser intensa, embora a que você tocou que eu acho que é bem importante, a gente tem que pagar para que as pessoas ficassem em casa, mas tem que lembrar que tem empresários, dono do restaurante, ou dono de uma loja, ou dono de uma banca, que ele precisa também ser assistido. E ele pode não ser qualificado para o auxílio emergencial, mas alguma coisa precisa fazer para que ele não mande as pessoas, não mande os trabalhadores terem embora. E isso foi feito em alguma medida. Então tem uma parte que foi feita, mas que a gente talvez veja na história, com o site do distanciamento, que talvez pudesse ter sido mais intenso. Mas eu acho que é essa questão. E um ponto que eu acho que é interessante, porque eu já sei qual vai ser a reação de uma parte dos que podem assistir esse vídeo, quer dizer, bom, o Brasil não tem problema fiscal, o Brasil não tem problema de contas públicas, e assim, a notícia ruim é que ele tem. A notícia pior é que vai ficar pior ainda depois da pandemia. O que não deveria ser notícia é que não é a hora de fazer ajuste. Não é agora que a gente paga a conta. A gente vai pagar a conta, a conta vai vir pesada. E vai vir alta. Não tem a menor dúvida. É mais caro não resolver a pandemia. É caro resolver a pandemia? Não tem a menor dúvida. Não resolver, pode pagar muito mais. Pode pagar muito mais. Em várias esferas. Eu estou pensando só do ponto de vista econômico, mas só o fato de que a gente tem já 300 mil vidas, no mínimo, atiram, né, já seria mostrar o tamanho do que é o custo de uma pandemia. Mas, pensando no ponto de vista econômico mesmo, quanto que custa vacina, quanto que custa você fechar essas empresas, mas que elas vão estar saudáveis, né, até para fazer uma analogia com essa situação de saúde, elas vão estar saudáveis depois para continuar operando. Vamos lembrar que foi, inclusive, uma coisa que eu ressaltei nesse vídeo que eu fiz há um ano. Morto não paga imposto, morto não paga dívida, morto não consome. Então, você deixar as pessoas morrendo não parece, por vários motivos, né, que se a gente ignorar só as questões humanitárias, só você ser um ser humano e saber que você precisa fazer que as pessoas não morrem, mas estou dizendo assim, do ponto de vista de resposta de política econômica, não parece ser o melhor escolho. A conta vai vir, não tenho a menor dúvida, a conta vai vir. Por isso que eu acho que a gente também tem que discutir como pagar essa conta. Mas, perceba, não é não pagar, não é não criar a conta para cada um ter que ser paga, é gastar muito, gastar rápido e quando ela chegar, já tem um plano de como vai pagar. Porque o problema não é as questões, a dificuldade que a gente tem estruturalmente em fechar as contas públicas no Brasil. Isso é um problema que vinha de antes. O problema é você não ter um plano para pagar. esse é o problema. As dificuldades estruturais vão ter que ser equacionadas também de qualquer forma, mas não é na pandemia, é depois. E aí, uma coisa que me preocupa é o que a gente vai fazendo depois. Porque se essa já é uma crise que atinge de maneira diferente as pessoas, uma crise que vai gerar muito mais desigualdade, porque as pessoas mais vulneráveis estão sofrendo mais durante essa crise, não pode ser em cima das pessoas mais vulneráveis, ou aquelas pessoas que estão no meio do caminho, que você faz o ajuste. Lá na frente, você precisa ajustar justamente em cima das pessoas que talvez, no período de pandemia, não tenham sofrido tanto. Aí, levam a outros embates e qualquer tipo de argumentação mais progressiva no sentido de arrecadação, ou seja, você fazer mais proporcionalmente, mais do que proporcionalmente as pessoas que têm condições de pagar um pouco mais na hora de pagar a conta, porque sofreram um pouco menos durante o ajuste, ou durante a pandemia, quando a gente fala isso no Brasil, movimenta-se paixões, as paixões são despertadas. É, e eu acho que você pontuou muito bem a questão das desigualdades, não adianta a gente fazer um plano que não leve em conta que o nosso país é um país muito grande, muito diverso e com muitos pobres. Muita gente, infelizmente, foi para a extrema pobreza, nesse momento. Pessoas que têm uma quantidade de recursos muito pequena. E, de novo, essa assistência em torno do auxílio emergencial, por exemplo, ela é essencial, não tem jeito. O momento agora é de gastar dinheiro igual você falou. Não tem o que fazer. Essas pessoas precisam ser vistas pelo Estado. Então, quando a gente pega nesse sentido, a gente olha um auxílio emergencial de R$450, que é pequeno, se a gente for pensar em termos do que as pessoas ganham, pelo menos com salário mínimo, por exemplo, já é aquém daquilo que muitos tinham acesso. Mas, hoje, quando a gente olha para um auxílio emergencial de R$150, a gente está falando de até maldade a gente colocar um valor desse, porque, hoje, o preço das coisas, em especial, aqueles elementos de consumo de alimentos e coisas do tipo, pacote de arroz, fruta, legume, eles têm tido um aumento muito grande. Quem vai sentir esse impacto são os mais pobres. Então, essa questão da desigualdade, ela perde em todo sentido. Como é que a gente pode enxergar isso, então? Uma coisa que eu acho que é importante lembrar, que eu acho que foi um erro fundamental, antes dessa história do auxílio ir diminuindo, foi não perceber que o vírus tem essa mania incômoda de não respeitar calendário. Então, como é que você faz um orçamento público que considera um combate à pandemia que pressupõe que esse auxílio acaba de 31 de dezembro. Seria ótimo que o vírus respeitasse o calendário, adoraria que a gente não tivesse mais esse tipo de problema, só que ele passou, chegou dia 1º de janeiro e ele continuava aqui. Aliás, se a gente pegar a trajetória de janeiro para frente, na verdade, a pandemia se intensificou muito, especialmente para o final de janeiro e fevereiro, março, ela se intensificou muito. Então, não só o vírus não foi embora, como ele continuou. Então, a gente tem uma demora para voltar a prover esse tipo de auxílio emergencial. Eu acho que a queda no recurso foi um erro, acho que foi uma escolha errada, de fato, porque, pelo que você disse, você sai de R$600 para R$150 num momento em que os preços justamente daqueles bens, daqueles bens em geral, que são os mais consumidos para pessoas mais pobres, está aumentando mais rapidamente ainda do que os serviços, do que os bens consumidos para as pessoas mais ricas. Nesse momento, você tem, inclusive, esse aumento de inflação machucando ainda mais aqueles mais vulneráveis. Então, você diminui o auxílio e veja que o auxílio, ele temporariamente tirou várias pessoas, isso é temporário, tem uma ilusão estatística, tirou várias pessoas da pobreza, porque a pessoa ganha a pobreza, R$600 está acima do que a gente define como linha de pobreza. Então, veja que é uma definição. em regiões do Brasil, por isso que a desigualdade regional eu acho que é importante, porque existem regiões do Brasil que talvez os R$600, de fato, tragam o próprio indivíduo numa vida que ele não está um pouco acostumado. Existem outras regiões que não tiram a pessoa da rua. Então, como é que você acomoda essas diferenças regionais? Não é fácil, mas elas são importantes para serem consideradas. Você não tiram a pessoa da rua numa situação e na outra você consegue. de repente, será que a gente não deveria olhar para todas essas desigualdades ao mesmo tempo? Então, não é olhar para uma de cada vez, olhar para todas. Quais são os tipos de desigualdade? Quem é que está sofrendo mais? A pergunta é essa. Quem está sofrendo mais? Como é que a gente faz com as pessoas sofrendo mais sofrer o mínimo que der? Não dá assim. As sociedades estão muito machucadas. Como é que a gente protege isso? Protege as pessoas que estão mais vulneráveis? Então, eu acho que tem que ter sim uma articulação considerando, de novo, todos os tipos de políticas, não só econômicas, considerando a desigualdade, as diferenças, considerando que a gente tem pessoas com acessos distintos a recursos e, portanto, a resposta que ele tem para poder acomodar essa crise é muito particular. Claro, não dá para desenhar uma política econômica pensando em cada um dos 210 milhões de brasileiros. Isso não é possível por definição. você conhece os grupos, você conhece certas diferenças, está tudo documentado. É só perceber quem é mais vulnerável, quais são as características das pessoas que são mais vulneráveis e atuar justamente aí. Então, eu acho que esse movimento precisa acontecer até porque a gente sabe que a literatura é muito clara em relação a isso. Mais desigualdade machuca o crescimento e o nosso. No passado, a gente teve aquela ideia de que mais desigualdade poderia proporcionar algum tipo de oportunidade, porque, basicamente, se eu decidi trabalhar mais, se você trabalhar menos ou o contrário, então a gente gerou uma desigualdade, mas isso pode ser por escolhas, enfim. Só que a gente não está falando de desigualdade em função de escolha. Não tem função de escolha, a gente não está escolhendo ser pobre, a gente não está escolhendo trabalhar menos, a gente está querendo ser vulnerável. A pessoa foi jogada numa função como essa ou agora, ou foi jogada lá atrás por uma estrutura da nossa sociedade e a nossa economia precisa ser alterada. Então, é uma certa desfuncionalidade do nosso formato de não gerar as oportunidades para que ela, aí sim, possa fazer suas escolhas. Uma coisa é o indivíduo escolher trabalhar menos, ganhar menos, ou um setor que paga menos, isso é uma escolha. A outra é você se ver numa vida sem escolhas. Então, a gente sabe quem são as pessoas mais vulneráveis, minimamente a gente sabe quem são as pessoas mais vulneráveis, agora a gente tem um cadastro muito mais amplo. Então, eu consigo checar essas pessoas e eu preciso, portanto, desenhar, porque no longo prazo essa desigualdade vai machucar. Então, eu queria lembrá-los que nós, não só você, Lucas, mas para os nossos times civis, que nós entramos na pandemia já com várias dificuldades de longo prazo, que a gente não faz a nossa seleção de casa há muito tempo. Então, veja que é uma combinação muito complicada para uma parcela muito vulnerável, e, portanto, a gente precisa desenhar políticas econômicas que pensem nessas vulnerabilidades. Isso é cuidar da economia como um todo. Cuidar desse tipo de desigualdade vai cuidar de todo mundo, porque você está melhorando a economia como um todo. No passado, a gente achava que desigualdade era uma consequência necessária em algum tipo de desigualdade, até pode ser, mas não é dessa desigualdade que a gente está dizendo. A gente está falando de desigualdade que machuca a sociedade, desigualdade que machuca a economia, que machuca o processo produtivo, que machuca, inclusive, o nosso tipo de capitalismo. Então, é um tipo de desigualdade que precisa ser equacionada, e vai aumentar, e muito, e vai trazer novos problemas para uma economia que já não conseguia crescer antes. É por isso que a resposta tem que ser muito bem articulada, para a gente conquistar o menos pior possível da crise. Bom, gente, as notícias não são tão boas, o João Ricardo é o encarregado de trazer os problemas e tentar resolvê-los conosco aqui, mas, de novo, não tem o que fazer, a realidade é essa, a gente tem que saber qual que é a realidade para poder atuar nela. João, obrigado demais, de novo, desculpa por te chamar para falar de crise, não tem jeito, a gente só chama os amigos para poder falar essas coisas, porque senão as pessoas vão começar a odiar a gente, eu sei que você não vai odiar a gente, está tudo bem. Então, obrigado de novo, obrigado pela explicação, por trazer esses elementos que são tão importantes, do ponto de vista, inclusive, técnico, para as pessoas perceberem que não, não existe dicotomia entre a economia e a pandemia. Bom, para mim é sempre um prazer poder conversar. No último, antes, que eu participei aqui, eu tinha feito um apelo para vocês me chamarem para falar de coisas boas, eu já desisti, porque assim, já percebi que eu sou o cavaleiro do apocalipse aqui na DCC, mas para mim é sempre um prazer, eu espero que quem está assistindo esse vídeo possa entender exatamente por que não existe essa separação, economia e saúde andam juntas, já andavam juntas e vão andar sempre juntas, economia é vida de pessoas, para a gente cuidar das pessoas. Esse é o momento de ter uma resposta forte, intensa e rápida, o que não significa descuidar com o depois. Não, o depois é super importante, a conta vai vir e a gente precisa equacionar, sem dúvida, isso é uma preocupação muito grande em que estuda a dinâmica macroeconômica no Brasil. Sabe que essa conta vai vir e a gente precisa resolver esse problema estrutural para as contas públicas no Brasil. Só que não é durante a pandemia. Então, eu acho que, espero ter conseguido passar isso, de alguma forma, entender que esse é o momento da gente cuidar das pessoas para que a economia possa sarar o mais rápido possível. Isso aí. Obrigado, João, pessoal, fique em casa, pelo amor de Deus, na medida do possível. Quem puder, fique em casa. Exato, quem puder, fique em casa. A gente fala assim, todos têm que ficar em casa, não sei o que, não é. Quem puder, fique em casa. A gente sabe de todas as limitações que existem e a gente ressaltou isso, inclusive, no vídeo. Por favor, sigam as recomendações, portanto, da ciência, dos economistas e de todos nós. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas da Fez do canal, que aparecem no card final e também lá na descrição. Tá bom? Valeu, então, gente. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri